O campeão vai ser aquele que somar o maior número de pontos em todos os aparelhos. Aí, o salto da alemã. Olha! Fez um belo salto na rondada flip-flop e duas piruetas na segunda fase, mostrando também que tem um bom nível na prova de salto, Elizabeth Seitz. A rondada e o flip-flop e as duas piruetas. E muito bem realizada, um salto difícil e com um bom grau de execução. Surpreendeu realmente a ginástica da Alemanha. Eu particularmente não sabia que ela realizava um salto tão difícil e com um grau de execução bom. Foi um dos...